Zé viada, óh!! Ah não! Goié Jack! Tava puxando.. Ai o cara salvando no coração do... Caralho, cara comigo! Ai! Agora dá pra matar esses caras. É. O cara tem que entender que eu sou melhor Tem um na sua esquerda, não é na esquerda de você Tem outro aqui na esquerda comigo 80 Tinha outro lá no aberto Vou parar nele pra cima Vou rajar gel branco de cima Deitei de cima, gel branco Tem alguém nesse gelo roxo? Tá subindo no CR 80 Deitei, deitei, aí marcado Outro lá em cima, gelo verde, tô combando 90 Quebra gel verde lá de cima 316, tá um tiro já o verde lá de cima Atrás da árvore, tá um tiro, pode ruxar nele Pode ruxar sem medo Deitei ele Tô focando no Katu agora É difícil, jogando na esquerda só Pegar esse daí só na esquerda Tô vazando tudo, tô vazando tudo Deitei, não, tá um tiro Deitei, não, não tirei Deitei, não, só na esquerda 30 e 20 Dentro do CR 50 e 20 50 e 20 Finalizando São vocês que deitaram? Não, foi o cara de cima de nós Peguei aqui o gelo Outro caiu, outro caiu Pode finalizar? É claro, é claro Outro no gelo Gel rosto Deu 80 nele Meira não nele É fácil, cara Desce o cara Vira direita O cara desceu aí, viado Direito Desceu, falei desse cara ainda Viado 70 e 21 81 81 120 no outro Faz um CR Faz CR Foco o CR rápido Faz esse cara Desce aí Boa 12 Olha, olha Olha Deitei um caso central Faz lança no marcado, Meta CR, calma aí Não faz granada agora não Duas maria, Meta Cuidado 130 Gelo preto Tá lá na cerca agora Deitei Duas maria Um tiro pra finalizar Finalizou Matei, matei Tem colégio, cuidado Ah, tu meteu o CR na minha Tá de corte, cuidado 121 110 no outro Deitei um Clicou na minha kill lá atrás da caixa 80 Deitei Deitei Finalizando Finalizando Finalizei 80 no outro 80 Tá um tiro semarcado Calma A barata na esquerda aqui subiu Tá subindo Vou pegar Calma aí 120 Deitei 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 Finalizando Um tiro das costas Deitei Boa 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 Bistola Vou droppar Vou droppar Umário Gratório Churido 16 Dead Higa Vem Não tem jopia gonna fazer nesse cara não Deito Boa 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 Bora jogar no morro agora Bah2 Vamo É Vem Sensei Vem, Fijão. Pô, Jão não sai. Corre, só bora, só bora. Só um bico, pô. Acho que é só um, hein, mano. Tô jogando. Bora, bora, tô contigo, pô. Tá à minha frente. Deixei. Boa. Ah, é a casa da esquerda. Ele é foda, viado. Calma, viado. Calma, não, vou marcar ele. Porra, fodeu agora, mano. Não, ele vai ter que sair, vai morrer. Quando ele sair, ele morre. Zero, zero, zero. 90. Podia ter caído, não. Dei 90, dei 90, Rai. Então, tiro. Eu caí batendo, eu acho. Eu tenho as costas. Tem outro vindo. Tem outro vindo. É o verde. Matei também, tem costas, Rai. Calma, calma, chegou. Subindo. Matei também. Não vou parar, não vou parar. Não vou parar, tem que ir. Nossa, que piado. Dá, dá, Rai. Ué, pô. Deitei um no Rai, deitei um no Rai. Boa. Tem um comigo aqui, vem, Kaique. Deitando um no outro. Vamos chave. Ah, mano. Ganharam aí? Vocês ganharam aí? Não, vem, vem, vem. Tem um... Deitei, deitei de novo. Aqui dentro do gel. Tem um trancado e dois... Boa, tem outro aqui dentro. O gel amarelo. Pulou atrás de vocês, pulou atrás de vocês. Vamos, 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 vamos. Tá uma tira aqui. Um tira nas cotas, velho. Vamos, 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 vem. Tem um deles, parece, gente. Ah, foda-se, nada, gente. Fui que vem, Kaique. Boa. Não quer, Kaique. Tá onde ele? Cabe esse carro. Tá clicando na minha kill, tá? Não, 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 não. Tá clicando na minha. Caramba, tá vendo esse carro? Não, não, velho. Eu tenho um. Vem, 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 porra. Tá trancado. Cabe esse carro. Fiz escala. Tá um cheiro. Cabe esse carro. E, olha, o Kaique não morreu. Porque ele tava na minha... Eu sou marino. Oi, caralho, o cara comigo. O cara na direita também, deitei esse aí. Dentro do CR. Boa. Derrubi a um. Boa, tô jogando. Tá atrás do container comigo. Mano, joga ele. Derrubi a também. Falta um, falta um. Cadê outro? Sem visão. Tem um jogando full esquerda. Direção ladinha. Eu acho que ele tá jogando pra full esquerda. Tá rushando, colando no teu gel. Colando no teu gel. Parei em milha, filho. Cuidado com a esquerda, Rai. Fiz gel. Vou matar a esquerda, vou matar a esquerda. Deitei esse aí, deitei esse aí. Deu pra esquerda, deu pra esquerda. Um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado. Tem esses caras aqui. Volta aí. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Se liga. Aí, tá lá na casa de madeira, viado. Tô vendo, tá correndo aberto aqui. Bora. Desce aí. Vou descer por aqui. Tem um solo comigo aqui e meu ainda. Vou passar a casa de madeira. Ah, tá só tu, Jack. Ele liga uma vista. Tá em cima dos caras. Já é, já é. Tá mais frente, tá mais frente. Tá mais frente. Então, tô vendo. Ó, tá terme. Tá mais frente. Mano, tá também. T soup. TADRES. TÂNAS. TAMBRE. TÂNAS. TÎ. TÂNAS.